Faltam 50 dias para os Jogos Olímpicos e 83 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Fala galera, eu sou o Jackson Rondinelli, tenho 22 anos, sou do Salto Treinamentais. Eu vou competir pela primeira vez nas Olimpíadas junto com o Hugo Paris, um atleta extremamente experiente na plataforma de 10 metros sincronizada. Estou tendo o maior orgulho do mundo de poder representar o meu país e tentar o máximo possível para conseguir um resultado muito bom. Vai ser a primeira vez que o Brasil compete no sincronizado nas Olimpíadas, então com certeza a gente vai escrever o nosso nome aí na história. Estamos treinando firme, estamos treinando duro e vamos que vamos que faltam 50 dias. Vai Brasil!